A gente fala agora, Cíntia, de uma decisão do concurso da Polícia Penal aqui no Piauí. A banca organizadora, que é a Nucep, da Universidade Estadual do Piauí, decidiu então respeitar, acolher uma recomendação do Ministério Público do Piauí e retificar o edital do certame para remover a condição de portador de vírus de HIV como causa de inaptidão do exame de saúde. O Ministério Público havia concedido na semana passada o prazo de cinco dias para a Nucep e a Sejus acatarem essa recomendação, caso não respondessem ou não retificassem o edital, o Ministério Público poderia ajuizar uma ação civil pública contra esses órgãos. Esse item, que foi removido, consta no anexo 4 do edital, que elenca as causas de inaptidão dos exames médico e odontológico, mais especificamente o Grupo 2, o qual destaca doenças infecciosas e parasitárias. A gente até reforça que desde o ano de 2015, o STF julga como inconstitucional e também como uma conduta discriminatória a exclusão de pessoas que vivem com HIV aqui no Brasil. A exigência discriminatória configura uma violação dos direitos humanos, já que pessoas que convivem com HIV, especialmente aquelas com carga viral indetectável e baixa, com pelo menos seis meses e boa adesão de tratamento, apresentam risco insignificante, mínimo, em casos de transmissão do vírus e também expectativa de vida semelhante, e também apresentam expectativa de vida semelhante às demais pessoas que não têm o vírus. Tchau! 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 Tchau!